Então galera, eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês que todos os sacos da Iron Army que são de lona náutica, a lona mais forte que existe, ou seja, você compra um esse saco que você não precisa comprar nunca mais, é um saco elite. Então, em promoção lá no site da Iron Army, todas as compras acima de 300 reais vocês podem usar o cupom Ciência do Box, vão ganhar 10%, se vocês fizerem Pix, vocês ganham mais 5%. E também, ó, a manoplinha aqui que eu usei praticamente em todos os vídeos aí da série, da novela Ciência do Box, também tá praticamente pra metade do preço e pra todas as compras, tem short de Muay Thai, tem um monte de coisa, tem uma olhadinha lá na promoção OFF, que tá cheio de produto e pra compras acima de 300 reais vocês podem usar o cupom, é isso.